Ela de marquinha e toda tatuada Essa mina desfila onde passa a pena Pro pai ela fala que vai pras amigas Mas sempre me liga e para na minha casa Se pá que mente mais que eu Aí é foda, nós juntos fudeu Incomoda a inveja, é a dona da festa Quem errou com ela perdeu Aposta que eu sei o que ela gosta Uma bela vista pra hora Um beck e uma zumba na hora Um drink de xinho, um carinho gostosinho Escutando aqueles som mais foda Comigo ela não tem vergonha Mina cheia de art banha na cama Fica louca, pet, tapa e me arranha Eu nunca nego quando ela me chama Mas não dá certo, nós sabemos é difícil Olha essa mina, tem um olhar assassino Viva o culpado e ela sabe disso Deixou bem claro que é sem compromisso A culpa não foi minha, tu não resistiu Não nego é verdade, tudo que cê viu Mas do passar passo a vida seguiu Se hoje deu certo, os menores insistiam Viaja no jeito que ela joga a raba No quarto cozinha a varanda na sala Se quiser só chamar essa amiga danada Que eu chamo os parceiro, mil grada quebrada Lindo essa brisa que tu tá em casa Enquanto nós binda invejoso, só fala A luz apagada e a porta é trancada A luz apagada e a porta é trancada Se quem eu não sou, da onde eu vim pra onde eu vou De lá pra cá foram várias conquistas Nos menores sem nada mudaram de vida Ela de marquinha toda tatuada Essa mina desvila onde passa para Pro pai ela fala que vai pras amiga Mas sempre me liga e para na minha casa Se faz que mente mais que eu Aí é foda nós juntos fudeu Incomoda a inveja é a dona da festa Quem errou com ela perdeu E aí é foda E aí e aí De três namãs de honra Tchau, tchau